Nossa, que da hora Fica de lado, de lado Aí Tá cortado O funcionário já pegou, Albertão? Ah, vai em cima ou vai pegar a mão? Pera, olha como é crente Olha o tamanho do bicho Tem outra aqui, olha Ou é a mesmo? É a mesma É a rastro dela? É Mas tá aí Vai retirar, olha Vai retirar Ah, olha Aí, olha o que é isso mesmo? É Genial Ó Ó Tá aqui, ó Tá aqui Ó 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